Rapaz, tá chegando algum ônibus, Soldati, tá chegando algum ônibus aqui, Soldati, olha o ônibus ali, Soldati, olha o ônibus. Acelera, acelera, vai lá. Soldati, acho que é o ônibus da luz, hein. Soldati, de informação, o que a gente tem é que ainda existe a dúvida referente ao camisão. Ó, presidente, Fefão, 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 ó o presidente da Portuguesa aqui no carro, ó. Ó o presidente da Portuguesa, eu tô no Carlos Castanheira chegando por aqui, olha o Castanheira aqui, e esse aqui é o ônibus da luz, a exclusividade, pessoal, de novo a Soldati News no palco do jogo, ó. Olha aí, ó, ônibus da Portuguesa chegando nesse momento. Tá aqui, ó, ó o ônibus da Portuguesa. Vencendo a galera aí. Isso, ó, ó o Marcos. Ônibus da luz chegando nesse momento aqui no palco do jogo, exclusividade. De novo a Soldati News registrando tudo, vamos lá. Tá aí, ó. Ônibus da luz, pessoal, ó. Tá aí, Soldati? Ônibus da Portuguesa chegando nesse momento aqui no estado de centenário. Demison passou por aqui. Jogadores da luz, aos poucos. Passando por aqui o Feijão. Vamos lá. Vamos pegar aqui devagarinho. Tá dando pra chegar aí legal, Soldati? Tá tranquilo? Beleza, perfeito. Vamos lá. E aqui eles vão fazendo aquela medição, né? Maikinho. Maikinho. Patrick e a Lusa vai chegando no palco de jogo, ó. Todos eles enfileirados. Ali tá o Cezinha. Deixa eu vir aqui atrás. Que aí eu consigo pegar legal, ó. Ó, Marzagão. Marzagão chegando por aqui. O Cezinha. Valfrido. Fala, Valfrido. Beleza? O Valfrido sempre simpático demais com a gente, né, Soldati News? Hein, ô Soldati? Na Soldati News, ó. Alemão. Aí, ó. William Agrão. Lucas Douglas. E a Lusa vai desembarcando, ó. Pegando aqui eles enfileirados, ó. Rafael Luz. Rafael Luz chegando por aqui também. Tomazella. Valeu, Tomazella. Obrigado. Mandando joinha pra gente. É bacana. Lennon. Ó o Lennon ali atrás. Fala, Lennon. Beleza? Grande Lennon. Grande abraço pro Lennon também. Jogadores da Lusa. Chegando por aqui. Hermínio. Danilo Pereira. Ó o Danilão chegando aí. E a Lusa vai chegando. Todos aqui, ó. Ó o doutor. Ó o médico da portuguesa por ali também. Zé Luiz. Ó o doutor. Doutor Zé Luiz tá por aqui. O Dom. O Dom tá aqui do nosso lado também. E a portuguesa tá lá. Todos os jogadores da Lusa enfileirados aqui pro palco do jogo. Viu, saudade? Todos os jogadores da portuguesa. Uns jogadores a gente conhece por conta da máscara, né? A gente não consegue ter esse contato. Tete a tete com os jogadores por conta dos protocolos contra a Covid. Então os internautas percebem, vocês, internautas, que uns jogadores a gente fala os nomes, outros a gente não consegue porque a máscara atrapalha um pouquinho. Ali tá o Flávio, ó. Flávio, gerente da portuguesa descendo. Fala, Flavião. Beleza? Flávio, dando um tchau aqui pra Soldati News. Treinador da portuguesa, Fernando Marchiori, descendo nesse momento. Fazendo história o Fernando Marchiori, hein? No comando da Lusa. Já tá igualando o candinho, hein? É isso, né, Dom? Já passou o candinho. Vai passar o candinho hoje, viu, saudade? Fernando Marchiori. Fazendo o Fernando Marchiori aí no comando da portuguesa. Daqui a pouco o Dom manda esse material bem legal pra gente. Então, o que eu tava falando, Soldati, só completando, a gente consegue pegar alguns jogadores da portuguesa a gente já conhece, né? Por conta das máscaras e tal, algumas a gente já conhece. Outros jogadores a gente vai conhecendo aos poucos. Não dá pra falar com precisão, né, todos os nomes. Mas à medida do possível que a gente vai conhecendo, eu prometo a vocês, quando a gente tiver acesso aos gramados, fazendo o trabalho, aí sim, desceu do ônibus. Soldati, a gente vai conseguir falar até se tiver, até se tiver cachorrinho dos jogadores dentro do ônibus, Soldati. A gente já vai conseguir dar o nome dos, de todos os integrantes do ônibus e o nome de todos os integrantes da portuguesa. Tá tudo tranquilo aí, áudio, imagem, tudo tranquilo? Beleza, você tá legal, você tá tranquilo, vai lá. Tranquilo, vamos lá. Ali atrás, ali atrás, presidente da portuguesa aqui em Caxias. Presente aqui em Caxias, a gente já registrou o presidente da portuguesa. Se eu não me engano, tá com a primeira dama também, veio aqui pra Caxias e ele tá aqui, o presidente da portuguesa Antônio Carlos Castanheira e vai acompanhar o time. Presente em todos os jogos da portuguesa, o presidente Antônio Carlos Castanheira. Tá aqui e daqui a pouquinho ele vai descer pra, pra se dirigir ali, na onde que fica a diretoria da portuguesa. Então, registrado, portuguesa no palco de jogo. Agora, 1h20 da tarde, a portuguesa chegando por volta aí de 1h15. Ô, Fefão, a sorte que a gente não foi do pessoal lá que falou que ela ia chegar 1h40, né? Essa foi a sorte, ó, nesse momento. Ó, ó, olha aí, Fefão. A portuguesa entrando, olha o presidente da luz ali, ó, dando tchau aqui, ó. Ó, ó o presidente dando tchau, primeira dama do lado dele, Soldati. A caminha do lado dele. Beleza, parabéns. Dando tchau pra gente, olha aí, ó. Dando tchau pro Soldati News e vai embora. O presidente indo, né, seguindo ali e o ônibus da portuguesa indo lá pra dentro. Já os jogadores do palco de jogo e aqui é o máximo que a gente consegue registrar, né? É o máximo e... Sensacional. Bacana, né, Soldati? Sensacional. O presente, o presente que a gente tá dando pra torcida da portuguesa é fantástico. Mesmo aqui, parando, aqui é o lugar que não temos mais acesso. Lembrando a todos vocês que estão chegando conosco agora, pessoal, aqueles que não estão conectados conosco nesse campeonato brasileiro da Série D, Soldati News não pode fazer entrevista, Soldati News e todas as outras rádios, web rádios, só o interno da portuguesa, só a luz da TV que consegue fazer esse trabalho, protocolos contra a Covid, por isso que vocês não têm os jogadores chegando, falando conosco aqui nos microfones, Soldati News. O máximo que a gente consegue fazer é trazer o presidente da portuguesa, mas hoje ele não vai falar. Já passou aqui com a sua esposa, tá indo lá pra dentro. Se der pra pegar o presidente e falar alguma coisa aqui conosco, ele fala. Já falou lá em Cianorte, já falou em Sorocaba, sempre dando uma atenção bacana. Então é legal. O pessoal fica com ciúmes, o Rossano. O pessoal fica com ciúmes. É a maior choradeira, meu amigo. Ah, eles estão com ciúmes, então manda vir pra cá. E deixa eu dividir a bitela aqui, deixa eu dividir a bitela aqui, Rossano, porque os jogadores estão no gramado aqui. Os jogadores surgiram no gramado pra dar reconhecimento no gramado aqui. Já estão no gramado também os jogadores aqui já. E aí o nosso Rossano Campos já se dirigindo também, já pro gramado pra mostrar os jogadores. Ele vai tomar ralo. Ô, Rossano, sobe, Rossano, sobe, Rossano. Você tá abusado hoje, Rossano. Olha lá, tá no gramado e já mostrando os jogadores no gramado. O nosso Rossano Campos de novo lá. Isso tá uma teta, hein, Rossano? Isso tá uma teta, hein? É, saudade, Fevão. Olha lá, jogadores da Portuguesa. Vou contar um segredo pra vocês aqui, hein? Bem devagarinho, bem baixinho, saudade. Quando eu chego por aqui, o pessoal tudo fica de rabo de olho assim, ó. Só de rabo de olho, só olhando. Pô, esse cara é folgado, né? Eu não ia dizer não, mas já tem um cara apontando pra você aqui do outro lado. É melhor você picar a mula daí, meu amigo. É, então, ali, ao fundo, se vocês conseguem ver... Ah, claro, vocês estão com a câmera aí da Saudate News. Eu não sei se tá virado pro gramado ou pro Saudate. Acho que tá pra você, né, Saudate? Mas aqui vocês conseguem visualizar? Você tela cheia, você tela cheia. Tela cheia, bom, então é isso aí. Ali, vocês conseguem visualizar ali o Kaique já. Tá ali em cima da placa, né, com a mão em cima da placa. O Rafael Luz tá dando um abraço ali no treinador. Fernando Marchiori. E a Portuguesa, aos poucos, fazendo o reconhecimento do gramado. Saudate, é fatal. Se eu pegar a câmera e ir até ali pra fazer a volta, o pessoal vai me tirar daqui do gramado, Saudate. Não vai ter jeito, né? Aí a gente vai... A gente vai até onde permite, né? Porque se o pessoal começar a encascutar um pouquinho, de querer tomar credencial, aí a coisa fica feia. Mas tá muito legal, tá muito bacana. O presente tá aqui, ó. Saudate, olha que legal que a gente vai mostrar pra torcida da Luz aí, ó. Olha só. A gente tá bem em frente à bandeira da Leões da Fabrosa. Vamos mostrar. É agora. Olha só. Olha aí, ó. Olha aqui o presente pra torcida da Luz aí, pessoal. Olha aí, ó. Beleza, hein? Olha aí, ó. Torcedor da Leões, encontramos no posto, aqui ao lado do estádio, aqui. Veio cumprimentar a gente também. Falou, Saudate, viemos trazer a bandeira da Leões, a faixa da Leões. Que ótimo. Parabéns, a Leões da Fabulosa, que também não me deu distância, né? De Caxias e vieram até Caxias pra colocar a faixa da Leões da Fabulosa. Pois não. Uns falam, Saudate. Fefão. Saudate, Fefão. Uns falam que a Saudate News é louca de andar mil quilômetros pra fazer o jogo, né? E o que é que você pode falar desse cidadão, Saudate, que rodou mil quilômetros apenas pra colocar a faixa da Leões da Fabulosa e a faixa da Luz a estar presente no palco do jogo? O que é que você pode falar desse cidadão? É um cara espetacular. Fala a verdade. Só gratidão ao torcedor, né? E gratidão a você também, Rossano, por estar proporcionando isso pra toda a torcida.